Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo às mineiristas culinárias do Chiquibão. A receita de hoje é muito fácil e muito funcional. Vou ensinar para você fazer a manteiga clarificada ou comumente conhecida como manteiga ghee. A manteiga ghee está muito na moda devido ao seu valor nutricional, mas é uma manteiga bem antiga, muito usada na culinária indiana. E por que essa receita é especial? Por dois motivos. Um deles é que você aprendendo a fazer essa receita, você vai economizar muito, porque a manteiga ghee é uma manteiga muito cara, então você estará economizando. Não que você não possa comprar, tá? Pode sim. Mas se você aprende a fazer, fica mais fácil, não fica? E o outro motivo é uma manteiga limpa, livre de toxinas e deixará o seu café da manhã muito mais especial, muito mais saboroso. E você também usará em suas receitas, podendo substituir, por exemplo, a xícara de óleo por duas colheres de sopa dessa manteiga. O seu bolo, por exemplo, ficará muito mais fofinho e mais macio. Vamos então lá para o fogão, vou mostrar para você direitinho como é que faz essa manteiga. Quais ingredientes são? Somente a manteiga. Vou colocar aqui em Mãe Maria 200 gramas de manteiga sem sal. Gente, a manteiga mesmo, de preferência, sem sal. Essa manteiga é ideal para as pessoas que têm alergia à lactose. Você pode usar essa manteiga normalmente. Mas por que que então está levando em Mãe Maria? Porque nesse processo será retirado todas as impurezas que a manteiga contém. A lactose, as toxinas, metais pesados e também alguns componentes químicos. Outro motivo legal é que você poderá usar essa manteiga em suas receitas e ela não vai queimar e não vai alterar o sabor, sendo usada em altas temperaturas. Posso colocar direto no fogo? Não, não pode. O ideal é que você coloque essa manteiga em Mãe Maria e em um recipiente de vidro. Não em plástico e nem em alumínio, tá bom? Você gostando dessa manteiga e da sua funcionalidade, faça uma quantidade maior. Porque aqui a gente vai gastar em média 15 minutos ou um pouco mais. O que que vai acontecer? Ela vai derreter, vai começar a levantar fervura e uma espuma. Essa espuma faz parte das impurezas que eu vou retirar, tá bom? Vai sair todo o açúcar nessa manteiga. É ideal para quem não pode comer açúcar. Daqui a pouco você vai ver, também vai ficar resíduos do leite. Também eu irei descartar. Só vou ficar apenas com a manteiga pura. Por que que você não deve colocar essa manteiga diretamente no fogo? Para que ela não fique saturada. E essa não é a ideia. E como que eu sei que já saiu toda a impureza dessa manteiga? Ela vai ficar limpa e transparente, tá? Vai subindo a espuma. Você já vai tirando as impurezas todas. Que normalmente não sai no processo de fabricação. Gente, já desliguei o fogo. Tô terminando aqui de tirar toda essa espuma aqui da manteiga. Olha só o tanto que deu. Você vai usar a quantidade que você quiser. Se você quiser fazer meio quilo, fica à vontade. O processo é o mesmo. Levantou fervura, já começa a tirar aí a espuma. Daqui a pouco, os resíduos do leite irão descer. E eu vou escorrer essa gordura nessa vasilha limpa. E o que sobrar embaixo, eu vou descartar. Eu aguardei uns 10 minutos para que a manteiga esfriasse um pouco mesmo. Porque se eu despejasse ela quente aqui, seria mais difícil de conter o resíduo que está no fundo. Então, eu vou despejando aqui devagar. Você tem a opção de coar em um pano limpinho ou de passar na peneira. Eu não vou coar, eu vou tirar aqui o restante com a colher. Gente, olha aqui a quantidade de resíduos que a gente ingere e não sabe, né? Olha aqui esses dois. A manteiga tem que ficar assim, bem limpinha, transparente. Vou colocar aqui nessa taça para que você visualize melhor. E está a nossa manteiga aqui, limpinha, pronta para ser usada. Eu vou colocar aqui um recipiente de vidro, bem limpinho. Vou tampar e guardar na geladeira. Mas essa manteiga tem maior resistência, mesmo ficando fora da geladeira. facilita a temperatura ambiente, principalmente se você for usar essa manteiga no café com óleo de couro, no seu café da manhã. A receita de hoje, fácil, né? Porque é uma manteiga muito saudável, muito nutritiva e muito especial. Eu peço de você com essa receita, porque afinal de contas, é tudo muito chique e bom, não é? Grande beijo, fica com Deus!